Onde as notícias chegam em tempo real Olá pessoal, sou Michel Moraes, reporto por um dia do Kishiramubin News E dia 14 de agosto o Kishiramubin completa 232 anos E a Prefeitura Municipal de Kishiramubin promoveu uma programação incrível Do dia 1º até a data do aniversário E você vai acompanhar um pouco desse movimento agora Vem comigo! E no dia 7 de agosto marca a subida do Cruzeiro com a primeira celebração religiosa E eu estou aqui ao lado do missionário Padua Costa E eu queria saber de você qual a sensação de estar aqui nesse momento tão incrível E você como representante religioso está presente nesse momento É uma grande alegria, é uma experiência de superação, de que é possível abraçar e superar desafios dependendo da motivação que você tem E como você citou, é a primeira missa nessa nova etapa aqui no Cruzeiro E essa motivação fez com que, apesar dos desafios, da dificuldade, nós subíssemos aqui E experimentássemos esse momento com tantos jovens, com tantas pessoas adultas Subiu conosco um idoso de 83 anos de idade E ver que um novo tempo começa a se deslumbrar aqui a partir desse Cruzeiro Na experiência que muitas pessoas terão também fazendo essa subida E como eu falei, a subida do Cruzeiro hoje marca a primeira celebração E quem vai conduzir esse momento é o Padre Anderson, que com certeza vai ficar na história E eu queria saber qual a sua sensação de fazer essa celebração aqui para essa gente linda de Kishiramubim Então, bom dia meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha É com alegria muito grande, sentimento de gratidão a Deus Estar aqui, juntamente com toda a população do nosso município de Kishiramubim Para render graças a Deus, por nos dar essa possibilidade, né? Esta oportunidade de estar aqui para celebrar esta Eucaristia Onde nós reinauguramos este Cruzeiro Que há tantos anos atrás foi implantado Mas que infelizmente, devido às circunstâncias do tempo, foi destruído Mas agora, motivados por esse grupo de pessoas que, com a ajuda da igreja Com o apoio de todos, reergueram Então estamos aqui para render graças a Deus E vamos agora com uma história de inspiração, motivação com ele Que tem 82 anos e subiu aqui o Cruzeiro Eu estou falando do seu José Joaquim E aí, senhor, o senhor está bem? Tudo bem, graças a Deus O que o senhor tem a dizer para toda a população de Kishiramubim Que ainda não veio aqui no Cruzeiro E o senhor, com essa idade, com essa força Conseguiu e superou muita gente aqui, viu, pessoal? Eu acredito que, graças a Deus, eu subi Para mim, foi muito mais Agora, disse, eu estou com medo de descer Está com medo de descer, Silvio? Vai dar tudo certo A gente vai ajudar o senhor Ele ajudou muita gente A filha dele está aqui e disse que ele deu maior força para ela E eu tenho certeza que a gente também vai lhe ajudar O senhor subiu aí, mostrou a sua garra E é isso que importa, não é? Sim, é Estou satisfeito, graças a Deus Tem que agradecer muito a Deus por isso, né? Ainda vai contemplar um lindo pôr do sol, né? O trabalho todo dia que Deus me dá E vamos de um extremo ao outro De 82 anos para 7 anos O nome dele é Isaac Vou até me baixar um pouquinho para falar com ele Tudo bom? Tudo E aí, qual foi a experiência de subir aqui no Cruzeiro Tão novo, junto aí com uma galera tão massa? O que você tem a dizer para os seus coleguinhas que estão assistindo? Foi muito bom, minhas pernas doeu Mas chegamos até aqui no Cruzeiro Venceu, né? E gostou da vista? Gostei, ótima vista Olha aí, gente, um artista Vem você também aqui para o Cruzeiro E na próxima, vem de novo? Venho, se Deus quiser Então tá marcado Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Amorai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Amorai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Estou aqui ao lado de duas grandes personalidades, desse lado, Sandra Castro, secretária de Educação, e desse, Neto Moraes, secretário de Cultura e Turismo. E eu queria saber de vocês dois quais foram os desafios de estar aqui hoje e qual a sensação de presenciar a primeira celebração religiosa aqui no Cruzeiro de Kixirá-Mobim. Muito obrigada por esse momento. Dizer a vocês da quantidade de pessoas que subiram aqui hoje num momento de fé, fé e solidariedade, é uma construção. Então nós estamos hoje construindo esse espaço, como bem disse o padre, uma construção de todos e para todos. Muito relevante o grupo realizando toda essa ação e estamos aqui para contribuir. Mais tarde a gente vai subir de novo e com certeza fazer uma construção melhor ainda. Então, Michel, a gente está aqui construindo história, mais uma vez, reerguendo o nosso Cruzeiro, a nossa capela. Aqui do Cruzeiro de Santo Antônio, aqui em Kixirá-Mobim. E vale ressaltar também que essa ação de hoje faz parte do calendário cultural, da festa da Semana do Município, está incluso na Semana do Município. Estamos aqui hoje, eu e Sandra, os funcionários da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura e Turismo, representando de certa forma o nosso prefeito Cirilo Pimenta, nosso vice-prefeito Edmilson Júnior, nesse processo de construção, de reconstrução da nossa própria história. Então, ele nos enche de alegria e esperança. Ver tanta gente subindo, a sociedade civil, a sociedade governamental, os amigos da paróquia, subindo para reconstruir a nossa história e a nossa capela aqui. Então, é um momento de muita alegria e renovação da esperança. É isso aí, muito obrigado. Viu, pessoal? Momento de muita emoção e histórico para o nosso município. E essa foi a subida ao cruzeiro aqui de Kishiramubim, que reuniu muitas pessoas nesse momento histórico. E olha só, gente, fica o convite para você vir na próxima vez, ajudar a construir a capela. Vai ser muito bom estar aqui novamente com vocês e agora de outra modalidade, com a capelinha construída, com mais pessoas aqui visitando. E eu tenho certeza que vai ser um ponto turístico de muita movimentação aqui no nosso município, promovendo a saúde, a cultura e a história da nossa cidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri